Bom dia, meus amores! Hoje eu quero mostrar pra vocês essa calça maravilhosa, poderosa. Olha como ela chapa a barriga. Ela tem um sistema aqui que é com uma calça cinta, que deixa a barriga super chapada, afina a cintura, ela molda o bumbum, olha que linda, e tem esse flare maravilhoso ali, que você pode usar com salto super alto e também pode usar com uma sandália mais baixa. Então é aquela calça que faz toda a diferença no seu armário, pra montar looks poderosos. Nós montamos aqui com esse body de tule, bordado, olha que lindo, com bola choker. Mas assim, você pode montar também um look mais clássico com ele, que fica lindo, pode usar com blazer, com uma regata. Então é uma calça que te dá infinitas possibilidades de uso. Então se você precisa de uma calça poderosa, aquela calça que vai fazer toda a diferença no seu armário na hora de montar produções lindas, é essa calça que você precisa. Ela é linda. Montei agora um look com uma camisa mais clássica, aquela mesma calça, que pode ser usada em produções mais poderosas também, pode ser usada de uma camisa mais clássica, que fica lindíssimo, e pode ser usada pro trabalho. Quem precisa de um look mais clássico, né, pra trabalhar, então pode aproveitar também ela. Então assim, você chega do trabalho, troca a blusa, troca o sapato, e pode sair linda, maravilhosa também à noite, tá? Amores, mostrando pra vocês mais uma cor lindíssima daquela calça poderosa. Olha que tom de verde mais lindo, eu montei com essa regatinha de seda, que ficou super clean, super maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês também com um blazer, como que ela fica linda. Olha, aqui você pode jogar um blazer, pode jogar uma chaqueta de couro. Então assim, você consegue montar muito look lindo com essa calça poderosa, tá? É só usar a criatividade. Música Música Música